Música Guilherme de Porto Alegre pergunta Como encarar visões em sonhos? Nossos sábios nos ensinam no Talmud que um sonho é uma pequena profecia. Agora, existe um capítulo inteiro no Talmud, o último capítulo do Tratado de Brahot, que nos ensina o significado de vários tipos de sonhos. A pessoa sonhou com tal, vai lhe acontecer isso. E assim por diante. Sonhou com alguém que tem um nome Nisan, vai lhe acontecer um milagre duplo. Se ele sonhou com uma cobra, vai ter esse problema. E assim por diante. Várias visões são mostradas para nós no Talmud. Com as suas interpretações. No entanto, isso é válido somente para pessoas que têm o pensamento puro. A sua consciência, o dia inteiro, é entregue a assuntos espirituais elevados. Então, para essas pessoas, durante a noite, quando a sua alma acende às alturas, nesse momento ele recebe transmissões proféticas através do sonho. No entanto, a maioria das pessoas, cujos pensamentos não são dos melhores e mais puros, sobre isso o Talmud nos diz, Vahalomot xaviedabeiro. O sonho só fala bobagem. Aquilo que a pessoa observou o dia inteiro, aquilo que a pessoa já viu, ou já conheceu, volta para ele no sonho de forma deturpada. Tal forma que o Talmud nos diz que a pessoa pode no sonho encontrar dois extremos unidos ao mesmo tempo. Como um elefante passar por um buraco da agulha. Ele não está com o intelecto aprofundado como no momento em que ele está desperto. Então, as imaginações da cabeça dele levam ele a encarar fatos totalmente impossíveis. Nossos sábios dizem no Talmud que quando a pessoa tem um sonho mau, a melhor receita para que isso não lhe prejudique é não contar o sonho para ninguém. Porque um sonho que não foi contado é como uma carta que não foi aberta. Nada vai acontecer para aquele que teve esse sonho. Por outro lado, quando a pessoa tem um sonho positivo, é bom ela contar para alguém. Porque os sonhos vão atrás da interpretação. E, de preferência, ele deve contar esse sonho para um amigo que vai lhe dar uma boa interpretação. Então, no momento que ele vê que o sonho é bom, e ele tem um bom amigo que ele pode lhe contar, a primeira interpretação é aquela que tem toda a possibilidade de acontecer. Existe uma oração especial que se faz perante um tribunal de três pessoas, no qual a pessoa adocica o seu sonho. Isso é chamado Atavat Halom. Ele adocica o seu sonho. Se por um acaso, no seu sonho teve alguma coisa negativa, através que ele vai contar para esse tribunal, isso se transforma para positivo. Atualmente, essa oração não é recitada comumente, porque as pessoas não devem dar importância para os seus sonhos. Então, a melhor coisa a fazer, quando vem algo, quando vem alguma imaginação no seu sonho, que ele acha que é algo negativo, um pesadelo, a primeira coisa, ele deve tirar isso aqui de mente, e pensar em coisas positivas, que realmente ele vai atrair apenas bênçãos divinas. Nossos sábios nos explicam que a melhor forma da pessoa encarar um futuro positivo é tendo pensamento positivo. Existe um dito racínico que nos diz, tra gut, ve zain gut. Pense positivo e vai ser positivo. Nunca devemos nos preocupar com uma visão negativa que tivemos, ou pensar que isso vai nos prejudicar de certa forma. Pelo contrário, devemos sempre encarar todos os fatos da vida como algo que em potencial vai nos levar a uma melhora de conduta, a uma melhora de comportamento, e transformar nossa vida numa bênção maior de dia a dia. Música 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 Música